olá pessoal seja todos muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu fiquei muito surpresa quando abriu essa flor do hibisco colorama também conhecido como hibisco tricolor por ela por as folhas dele conter essas três cores verde branca e rosada quanto mais são mais ela fica com a flor rosadinha olha só gente como é muito linda folha dela muito ornamental sem contar com a flor né e já tem outros botões aqui que vai sair olha só aqui tem um e acredito eu que esse vai abrir amanhã bom então gente eu vim mostrar para vocês o meu hibisco colorama também como hibisco variegato por ela ser e as bordas branquinhas verde com branco e também rosada né tricolor e a flor dele tem as bordas um pouco branca e onduladas olha só gente as pétalas muito linda estava ansiosa para ver a flor dele ela pode ser cultivada a sol pleno ela é uma planta de sol regas dependendo do da região que você mora onde ela está aqui ela pega o sol da manhã e da tarde mas quanto mais sol melhor e o ideal é que ela ela pega pelo menos quatro horas de sol por dia é muito linda gente as folhas dela muito 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 mesmo olha só aqui eu plantei ela no chão mas eu coloquei essa garrafa porque as formigas estavam comendo as folhas dela e eu coloquei essa garrafa para elas não subir e não comer as folhas dela você também pode plantar no vaso né que ela ela cresce mais ou menos uns dois metros de altura que ela não está muito grande ela também pode ser plantada como cerca viva e a poda pode ser quando as folhas estão sequinhas ou tiver algum galho seco e é muito fácil de cultivo e de propagação você pode só quebrar um galho desse colocar na água para enraizar ou então plantar diretamente no substrato ela é de muito fácil cultivo de propagação e é muito linda né gente sem contar na flor dela de cinco pétalas deu um show hoje fiquei surpresa quando eu vi essa flor e o vídeo foi esse gente espero que vocês tenham gostado da minha planta hibisco colorama ou tricolor ou variegata também conhecido curta comenta compartilhe se inscreve no meu canal